Fala galera, sou o Fabiano Ferreira, tenho 26 anos, moro aqui na cidade de Sorocaba, sou atleta bodybuilder na categoria acima de 100kg e hoje estou aí para apresentar um pouquinho da minha história para vocês. Faço cafezão todo dia, olha quando acordo para dar aquela acordada. Vou deitar aqui o Mateuzão para ir, quero apresentar um lugar bacana para vocês aqui na cidade, onde eu vou estar conversando um pouco e tomar só aquele cafezinho preto e fazer um aeróbio, uma escadinha. Aproveito e faço na minha magrela ali, mas hoje vamos de escada. Comecei na musculação em 2008, na época eu trabalhava como descarregador de caminhão, chapa, né? Com isso eu fui desenvolvendo musculatura, fui ganhando peso, fui ganhando um formato muscular. Aí um certo dia fui abastecer um caminhão da empresa na qual eu trabalhava aqui na cidade. Estava eu lá como todos os dias, aí um professor da academia vizinha ali, o Rodolfo Moraes, que é um cara fenomenal que por sinal mudou a minha vida, me apresentou o esporte que eu tanto amo. Cara, ele me acolheu de certa forma que sem explicação, me pegou eu pelos braços, me apresentou o esporte, falou, cara, você tem potencial, vamos ver aí para você subir no palco, eu te ajudo, faço sua dieta, seu treino, sua preparação. Eu falava, pô, cara, eu não tenho nem noção disso, cara, nem sei por onde começar. Ele, não, pô, eu te ajudo, eu estou com você. E cara, esse cara me ajudou demais, me colocou na faculdade, me arrumou um trabalho melhor numa loja de suplementos. E com isso eu fui conhecendo mais pessoas do esporte. Lembro até hoje, cara, minha mãe atravessando a cidade, pegando quatro ônibus para me levar 90 ovos, trincado. Trincado, isso mesmo. Por que trincado? Porque a minha mãe conversava com o rapaz lá e pedia para ele fazer um certo desconto. E ele separava os ovos trincados e fazia mais barato. E na época, cara, ele fazia três reais, uma bandeja com 30 ovos. E aí, nossa, cara, eu comia ovo de tudo quanto é jeito. Ovo mexido, ovo frito, ovo com whey, pelo amor de Deus, de tudo quanto é jeito. Mas, cara, eu comia aquilo lá com tanta felicidade, com tanta felicidade, que eu sabia que no fundo ali tinha algo me esperando, algo especial, né? Estou fazendo aqui minha suplementação da manhã. O Itapuri, um polivitamínico. Aí, ele tinha aí para me ajudar aqui na gordura. Essa é a reta final de preparação. E aquele cafezinho maroto, né? Acabei de fazer... Estamos servindo? Partiu a escada? Agora estou preparando a suplementação postcard. Em 2011, eu fiz a minha estreia em Campinas, lá em março de 2011. Quem me ajudou foi o Rodolfo Moraes. Em 2012, eu fui para o meu primeiro campeonato classificatório, fui campeão paulista, já com outro preparador, outros métodos, outras estratégias, protocolos, enfim. Aí fui campeão paulista em 2012. Aí, eu sempre visava, e fazendo faculdade, eu sempre visava o Mister Universo, Mister Universo, final do ano, Mister Universo. E com isso, eu fui deixando um pouco de lado as minhas outras competições, porque eu pensava lá na frente, só que eu não via que eu precisava passar por um estadual, por um brasileiro, que eu precisava, por um sul-americano, até depois para eu passar para o Mister Universo, que foi lá na Inglaterra. Aí, fui para a Inglaterra, fui vice-campeão lá, em meio a alguns 16 atletas, se eu não me engano, da minha idade. Fiquei muito contente, depois desse título aí, mudou bastante coisa na minha vida. Aí, em 2014, fiquei em 2013, porque eu achava que havia necessidade de ficar um ano parado para competir, e acabei estreando em 2014, na IFBB. Estarei aí com o Rafael Brandão ainda, um dos ícones aí da musculação, que hoje é um grande amigo meu também. E, de então, fui para a Arnold Classic. Hoje, meus principais títulos são sou bicampeão da Copa Paulista, e um classificatório para o Arnold. Eu sou campeão sul-americano, sou bicampeão paulista. E sou top 4 no Arnold Classic, acima de 100 quilos. É um dos meus principais títulos. E agora, rumo a minha estreia aí para a NPC. Estou bem ansioso, a preparação está sendo bem focada. Estou com outra cabeça, outra mentalidade, um outro psicológico, um outro foco. Eu sei que essa minha estreia vai ser fenomenal. Eu tenho certeza absoluta. Porque está aqui dentro. Se não vier daqui de dentro, não vale, parceiro. É amor demais por esse esporte. Bom, galera, chegamos aqui para fazer o cardio. Ambiente bem fresco, gostoso. No meio das árvores, lá para o fundo tem um lago também. Bem bacana aqui. De manhã está lotado. Um dia, gente fazendo atividade física. Eu estou aqui hoje para fazer aquela escada. Não tenho o costume de vir todos os dias aqui, devido à localização, que para mim é um pouco longe. Eu moro no centro, sempre faço a bicicleta. Aqui está minha companheira, hein? Tantos campeonatos juntos. Galera, nem acredito que eu faço aeródromo nela. Acordo cedo, faço aquele cafezinho. E sento na magrela. Muitos campeonatos já junto comigo. Foi um presente de um amigo meu. Está comigo até hoje, cara. Vai estar na minha academia ainda. Mas hoje eu estou vindo para fazer um cardio. A escada e está mostrando um pouquinho da minha cidade para vocês aí. Queria aproveitar para agradecer a Integral Médica, meu patrocinador. Família Darkness, os monstros, pela oportunidade. Hoje eu me sinto um cara mais que vitorioso em estar fazendo parte desse grande time. Para quem me conhece, sabe a correria, a luta que foi. E, cara, poder ver tudo isso que está acontecendo comigo hoje é gratificante demais. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Eu estar lá no Instagram, tranquilo. E daqui a pouco eu receber mensagem de vocês, da galera que me acompanha, da galera que se motiva a ver no vídeo meu. Isso aí, cara. É até arrepia. O que eu vejo quando eu comecei. E, cara, a luta não foi fácil, não. Nada fácil, não. Quando eu comecei, fui muito criticado pelo esporte que eu amo. Pelo esporte que até hoje eu pratico. Muita gente dizia que eu não ia vencer. Muita gente dizia que é para arrumar um trabalho, para ajudar minha mãe. Que isso era coisa de vagabundo, que não ia levar nada. Parcerão onde eu estou, estou feliz demais. É isso. Na parte financeira foi bem difícil também no começo. No começo eu morava com a minha avó. Isso aí ajudava um pouco também, porque a gente não pagava aluguel na época. E com isso sobrava um pouco, sobrava o dinheiro para a gente correr atrás da minha alimentação. Cara, era basicamente um pacote de arroz, ou um pacote de macarrão, com os ovos que eu contei aí. E, cara, muitas vezes eu comer empurrado, gorfado, porque eu sabia que na próxima refeição não ia ter o que comer. Isso aí é foda. Só um cara... Por isso que eu procuro ajudar todo mundo, responder todo mundo, que... Vida de amanhã ninguém sabe, não. O dia de amanhã ninguém sabe. Entendeu? A gente vai para o mesmo lugar todo mundo, cara. Então não tem por que você pisar em ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou maior nem melhor do que ninguém. Eu estou todo dia na luta aí, tentando... Tentando ou não, me esforçando para sempre fazer o meu melhor, me dar o meu melhor para mim. Entendeu? Isso é o... Isso é a minha ferramenta. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Através dessa frase que minha mãe colocou sempre pra mim, eu tirei tanta coisa boa da minha vida, aproveitei tanta oportunidade boa, porque não adianta nada você de repente dar ouvido às pessoas que não sabem de nenhum terço da sua realidade, não sabe de nada do que você passa, não sabe nem do café que você toma, irmão. Essa é a minha primeira refeição do dia aí, vou estar pesando mais ou menos umas 350 gramas de patinho, com uns 200 gramas de mandioca. Aquele, desse asinho de glutamina que não pode faltar. Busca, porque a única pessoa que pode acreditar de fato que é capaz é você mesmo. Entendeu? Não escuta ninguém não, escuta seu coração, aquilo que ele tem aí dentro pra te dar, pra te falar. Entendeu? Eu não escutei ninguém não, eu escutei minha mãe, minha rainha, minha... Você é louco. Com essa vinda agora da NPC, quero dar meu melhor, ganhar o reconhecimento, ganhar um nome bacana dentro da federação e poder trilhar os meus caminhos lá fora. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seu like, ativem as notificações, se inscrevam no canal, que só está começando. Queria agradecer imensamente a toda a equipe integral médica, todo o time, Darkness. É mais que uma família, eu me sinto muito orgulhoso, muito, meu, sem palavras em estar no maior time do Brasil. E é isso. Beijão a todos, fiquem com Deus, forte abraço e ar dos treinos sempre.